Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo Esteja sempre contigo Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada O programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração Antes de irmos para a nossa meditação Vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria Para que por sua intercessão nós tenhamos um coração aberto e acolhedor à Palavra de Deus Rezemos juntos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Caríssimo irmão, caríssima irmã Que bom estarmos juntos mais uma vez Para meditarmos a Palavra do Senhor Hoje eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia Lá no livro do Gênesis, no capítulo 28 Versículos de 10 a 15 Vamos ouvir o que o Senhor tem para nós Naqueles dias, Jacó saiu de Bertsabeia e dirigiu-se a Haram Chegando a certo lugar, quis passar ali à noite, pois o sol já se havia posto Tomou uma das pedras do lugar, fez dela travesseiro e ali mesmo adormeceu E viu em sonho uma escada apoiada no chão Com a outra ponta tocando o céu e os anjos de Deus subindo e descendo por ela No alto da escada estava o Senhor que lhe dizia Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai e Deus de Isaac Darei a ti e a tua descendência a terra em que dormes A tua descendência será como o pó da terra E te expandirás para o ocidente e o oriente Para o norte e para o sul Em ti e em tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra Estou contigo e te guardarei onde quer que vás E te reconduzirei a esta terra Nunca te abandonarei até cumprir o que te prometi Palavra do Senhor, graças a Deus Caríssimo irmão, caríssima irmã Este trecho do livro do Gênesis que nós ouvimos Traz para nós a famosa passagem da escada de Jacó Jacó fugindo de seu irmão Esaú Passa por um determinado local, Betel E lá ele pousa, passa a noite e tem este sonho De uma escada que numa ponta está na terra E outra ponta está no céu Como nós sabemos A escolha de Jacó Como herdeiro de Isaac Foi algo mais ou menos assim articulado pela mãe de Jacó Que colocou Jacó no lugar de Esaú Mas esta escolha é aqui ratificada por Deus Deus se manifesta a Jacó em sonho E revela a ele que estará com Jacó E guardará Jacó onde quer que ele vá E reconduzirá a terra prometida E nunca abandonará Jacó Meu irmão, minha irmã Jacó Somos cada um de nós Nós somos aqueles que Deus escolheu Aqueles que não éramos herdeiros Mas Deus nos fez herdeiros Deus nos fez filhos adotivos dele E nós precisamos, assim como Jacó Nós precisamos ter esta certeza em nosso coração Que Deus não nos abandona Que o Senhor permanece conosco o tempo todo Em todas as angústias Em todas as dificuldades E em todos os momentos de alegria É na alegria e na tristeza O Senhor está conosco O Senhor não nos abandona Mas eu preciso cada vez mais buscar esta comunhão com o Senhor Eu preciso cada vez mais querer crescer na fé em Deus Eu não posso simplesmente ir vivendo a minha vida Como se Deus não existisse Veja, Jacó faz a experiência com Deus E depois, mais à frente Ele vai dizer que se o Senhor estiver com ele Indo com ele Dando a ele alimento Dando a ele do que vestir Fazendo com que ele vá e volte ao seu destino em paz e segurança Este Deus será o Deus de Jacó Ele já é o nosso Deus Nós precisamos ainda do que? Para afirmar com todo o nosso coração Que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó Que o Deus Pai de Jesus Cristo Que nosso Senhor Jesus Cristo Que nosso Senhor, o Espírito Santo O Divino Espírito Santo A Santíssima Trindade É o nosso Deus Que nós somos homens e mulheres Que buscamos viver os ensinamentos A palavra do Senhor Do que mais nós precisamos Para tomar a decisão A decisão de fazer de Deus o nosso Deus Isto é, aceitar Deus em nossas vidas Jacó, como nós bem sabemos Aceitou o Senhor E por isso a sua descendência foi imensa E por isso o seu nome É um nome grande Dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó Por isso o seu nome está nas Sagradas Escrituras No Livro da Vida E o nosso nome? E o seu nome? Está no Livro da Vida? Você recebeu o nosso Deus Como o seu Deus? Você professa a fé em Jesus Cristo Eu sei Mas você vive esta fé em Jesus Cristo Que você professa? Ou será que você nunca viveu Uma experiência pessoal com Deus? Será que você nunca teve a certeza Da existência de Deus em tua vida? O relato do Gênesis hoje Traz isto para nós É Jacó que tem a certeza A certeza da existência de Deus Através de um sonho Em que Deus se revela a Ele Mas quantas e quantas vezes Deus já não se revelou para nós Olha na tua história de vida Olha nas coisas que aconteceram com você Você não consegue trazer à memória Pelo menos dois momentos Duas ocasiões Em que você falou Foi Deus que fez isto para mim? Foi Deus que realizou esta coisa em minha vida? Foi Deus quem me livrou? Foi Deus quem concedeu esta graça para mim? Meu irmão, minha irmã É tempo de decisão É tempo de escolher ser de Deus Porque o Senhor é sempre conosco É sempre a nosso favor Mas muitas vezes nós não somos de Deus Muitas vezes nós não somos a favor do Senhor Hoje o Senhor nos convida a tomar esta decisão Venha de uma vez por todas Ser de Deus Não perca mais tempo Caminhando por onde não há de encontrar o Senhor Buscando o Senhor em outros lugares Venha para junto de Deus Abra as portas do teu coração Meu irmão, minha irmã Permita que o Senhor entre Permita que o Senhor se manifeste a você Esteja aberto Abaixe as suas defesas Derrube os muros de separação que existem Que muitas vezes foi você mesmo que criou Entre você e Deus É necessário olhar para esta escolha Que Deus fez de Jacó E se lembrar, Deus também te escolhe Deus te escolhe no dia de hoje Para ser dele Aceite esta escolha Aceite a palavra do Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria Mãe de Deus e Nossa Mãe Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Abençoe-vos Deus todo-Poderoso 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 Abençoe-vos todo-Poderoso